Olá pessoal, hoje mais uma edição do GPS Podcast, eu sou a Paula Santana e estamos aqui com o nosso repórter de política, Gabriel Lisita. Olá pessoal, não sou muito de aparecer não, a primeira vez. Geralmente repórter de política é assim, é para os bastidores. Mas hoje eu e Gabriel conversaremos com o nosso deputado, o mais votado do DF, Fábio Félix. Deputado, muito prazer, que bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês, que bom que deu certo. Que bom. Pessoal, Fábio Félix é assistente social, ativista LGBTQIA+, e professor formado pela UNB. É servidor do sistema socioeducativo e trabalhou com crianças e adolescentes em situação de rua. É o primeiro deputado distrital gay, com os votos, a gente vai fazer um suspense para dizer quantos votos você teve, que é um número surpreendente. O mais votado da história do DF. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Vacina e relator da CPI, do feminicídio, ele luta em defesa do SUS e pela população do DF. Grandes causas, né? E causas urgentes, não é isso, deputado? Com certeza, com certeza. Foram muitas causas ao longo desses últimos anos, assim, muita luta na Câmara Legislativa do DF. É, a gente vem acompanhando e a sua performance tem sido bem robusta, né? E tem trazido excelentes resultados para essas classes, né? Que a gente nem pode chamar mais de minoria, né? Mas classes que tenham urgência em se fazer ouvidas. E precisam, de fato, de políticas públicas que tragam, né? Que solucionem essas demandas, não é isso? Com certeza. Acho que tem vários setores da sociedade que precisam acessar o seu direito à cidadania, né? E as políticas públicas precisam estar de portas abertas para a garantia de direitos. E eu acho que o nosso mandato tem sido mais uma voz ativa nesse sentido. Deputado, em 2018, você conseguiu 10.955. Em 2022, de cabeça, vamos lá. 51.792 votos. E aí, andando nas ruas durante a campanha, nesses quatro anos também de atuação, indo nas bases, em algum momento chegou a pensar que seria o mais votado, não só da Câmara, mas da história? Não, eu confesso que eu me surpreendi muito com o resultado das urnas. Eu imaginava que eu seria reeleito, acho que a gente fez um trabalho muito forte, trabalhamos muito ao longo de quatro anos em temas diversos. Não foi um mandato de uma nota só, um mandato que expressava uma pauta apenas, mas muitas pautas. Mas todo o nosso grupo se surpreendeu muito com o resultado das urnas, né? Foi um reconhecimento histórico desse trabalho. E eu acho que tem muitos elementos que explicam essa votação, né? Eu acho que um deles é um trabalho combativo, independente na Câmara Legislativa do DF. Isso faz muita diferença. As pessoas têm a expectativa que o Legislativo seja independente, que o Legislativo possa fiscalizar o governo, possa confrontar dados, possa questionar, né? O papel do Legislativo na sua vocação é questionador. E a gente exerceu muito isso na Câmara Legislativa do DF. E acho que também o tema da representatividade foi um tema muito importante. As pessoas querem outros corpos, outros grupos sociais representados nos espaços de poder e assim também no espaço legislativo. Então acho que a representatividade também foi fundamental pra esse reconhecimento tremendo nas urnas que nós tivemos. Aí eu já vou pra outra pergunta mais ou menos nessa linha, né? Você foi o mais votado. O Chico Vigilante, né? O deputado do PT foi o segundo mais votado. E o Max, Max Maciel do PSOL também, foi o terceiro mais votado. Numa unidade federativa que colocou o Bolsonaro como o mais votado não só em 2018, mas agora tendo até uma ampliação da votação do Bolsonaro. Como que você explica isso, assim? O brasiliense, ele quer esse tipo de presença na Câmara Legislativa? Ou existe explicação pra isso? É difícil, né? A votação proporcional, ela leva em consideração muitos elementos, né? Então as pessoas nem sempre têm uma coerência na sua chapa de votação do presidente ao distrital. Então as pessoas às vezes têm empatia com uma candidata ou um candidato a distrital que às vezes tem uma posição diferente do governo, tem uma posição diferente pra presidente. Então a explicação não é tão fácil de se fazer, tão simples, né? Então tem muito voto casado com candidaturas que eu faço confronto, que eu faço oposição. Então eu percebi isso quando as pessoas declaravam voto. Então acho que isso explica um pouco a votação, né? Uma votação de três candidaturas de esquerda em primeiro lugar no Distrito Federal. Então, óbvio que a conjuntura mudou bastante. Em 2018, o Bolsonaro teve 70% dos votos no DF e o candidato da esquerda teve 30%, o Haddad, né? Naquele momento. Dessa vez o Bolsonaro teve 58% e o candidato Lula teve 42%. Então teve uma diminuição também da diferença entre 2018 e 2022. já mostra que tem uma tendência diferente, mesmo no DF, que é um lugar ainda muito hegemonizado por liderança de direita, por essas forças de direita na base. No voto a gente viu isso na urna, mas houve uma diminuição da diferença. Eu acho que o recado dado para os três mais votados para deputado distrital é que as pessoas esperam, têm expectativa de uma Câmara Legislativa com atuação independente e com capacidade de lutar por políticas públicas. E pegando um pouco esse seu raciocínio, deputado, a Câmara não tem uma atuação executiva. Ou seja, ela não lida diretamente com as políticas públicas, né? O trabalho de um parlamentar é criar e delegar a partir de uma demanda ou para o Ministério Público, para a Polícia, para a Justiça. Então, essa é a missão oficial. Mas você que vem militando a vida inteira, e depois quero até saber como tudo isso começou, mas assim, dentro da sua carreira política, quatro tentativas, duas assertivas de entrar na Câmara, existe ali internamente, dentro do Fábio, ali um confrontozinho entre o legislar e o executar, porque você é uma pessoa, como você diz, combativa. E, de repente, você está numa situação que, necessariamente, você não pode ir para o fronte e realizar de imediato, dentro do imediatismo que suas causas perdem. Eu acho que tem uma coisa interessante no Legislativo também. Eu gosto muito do Poder Legislativo. A gente acaba tendo que homologar e deliberar sobre uma série de proposições do governo. Então, isso faz com que a gente tenha um poder transformador de emendar, de tensionar os projetos, e aquilo depois vai ser executado de alguma forma. Então, mesmo que você não execute uma política pública diretamente, você, através dos projetos que você muda, você incide naquela política pública. Então, isso é uma coisa importante. O segundo ponto é a fiscalização. Você podendo fiscalizar, reunir com secretários de Estado, com o Ministério Público, com a Justiça, pressionar esses outros atores da sociedade, você também tem resultados concretos, né? A partir dessa incidência, na mudança real da política pública. Então, você vê muita coisa acontecendo, não é só no debate, sabe? Você vê coisas melhorando. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu fiquei na presidência da Comissão Especial da Vacina, e eu vi muita coisa que a gente apontava um dia, no outro dia, sendo resolvida. Então, melhorando diretamente a vida da população do DF. Eu vi, por exemplo, as repúblicas. Nós inauguramos no DF as primeiras repúblicas, casas de acolhimento, para a população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Isso através das emendas parlamentares e da articulação do mandato. Então, assim, a gente consegue também, a gente sempre quer, né? Com esse sentimento imediatista, fazer as coisas acontecerem, mas eu acho que o Legislativo também dá a capacidade para a gente realizar bastante. E você já está, obviamente, bem acomodado na Câmara, no Legislativo, mas no seu primeiro mandato, como foi a sua chegada, né? Você, claramente, é um gay e você o tempo todo trabalhou em cima dessa causa. E, de repente, você é o primeiro gay da Câmara. Como foi? Ali, o seu primeiro dia no plenário, depois que você entrou no gabinete, se ambientou e tudo, mas ali, o seu primeiro dia, o que você sentiu? O que passou pela sua cabeça? Qual foi a história que veio? Que história que você quer contar em relação a isso? E como é que foi essa jornada, essa trajetória? Foi uma conquista? Foi um desafio? É uma vitória? Como é que está essa narrativa toda dentro dessa sua trajetória? Sem dúvida, sim. Primeiro, eu gosto de dizer que eu tenho muito orgulho de ser o primeiro LGBT assumido e eleito deputado distrital no DF. Porque, por muito tempo, a gente não teve capacidade e condições objetivas de estar na política. Porque sequer a nossa cidadania era garantida, os nossos direitos civis eram garantidos. Então, quanto mais estar na política. Então, aquilo foi um momento de emoção enorme para mim, poder chegar lá com tranquilidade e falar sobre o tema LGBTQIA+, mas não só sobre esse tema. Tem um caos engraçado da chegada na Câmara, que foi a escolha do gabinete. Porque, quando eu cheguei, ia ter o sorteio dos deputados novos, ainda em dezembro, antes da pós, de qual gabinete a gente ficaria. E aí, teve uma brincadeira na sala, uma piada de quem vai ficar com o gabinete 24? Uma piada comum, mas muitas vezes ela é recheada de homofobia, às vezes de violência. Esse tipo de estrutura social LGBTfóbica é existente na sociedade, por mais que a pessoa não tenha tido uma intenção objetiva individual, aquilo acontece. E teve a brincadeira, eu falei, eu posso ficar com o gabinete 24? Não tem problema nenhum. E hoje, e aí todos ficaram meio assim, sem graça, e aí quem conduzia a reunião deu a chave, toma o gabinete. E aí ficamos com o gabinete 24, que é o nosso gabinete até hoje. A gente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho de estar sentado na cadeira do gabinete 24. E eu acho que a história que a gente quer contar da representatividade é dizer para as pessoas que um mandato que tem um representante, um parlamentar LGBTQIA+, não trata apenas da pauta LGBTQIA+. Então eu fui relator da CPI do feminicídio, fui o parlamentar que mais fiscalizou a saúde ao longo de quatro anos, fui presidente da Comissão Especial da Vacina, a gente fez muito trabalho em defesa da educação, com emendas parlamentares direcionadas para a educação, em defesa da cultura. Ser LGBT não me limita a discutir e a ter capacidade intelectual para intervir em apenas uma pauta. Pelo contrário, a gente intervém em muitas pautas, na pauta econômica. Então representatividade é todo mundo da sociedade, essas 51 mil pessoas diversas que votaram na gente e falaram nossa, é legal esse mandato. Eu tenho acordo com essa postura do mandato, com um parlamentar que fiscaliza, um parlamentar que estuda, que se posiciona, que tem qualificação, que discute território, cidade, periferia, que discute uma série de temas que são fundamentais para as políticas públicas. Eu acho que é isso que é a representatividade, provar que nós LGBTs podemos estar nos espaços de poder e por todos. E esse Fábio, do Gabinete 24, que entrou há quatro anos atrás, agora reconduzido a esse gabinete, cinco vezes mais eleitores, responsabilidade maior, como é que você se prepara para isso? Porque a preparação para o primeiro mandato é uma. É escolher os nomes, os aliados, quem vai estar com você, quem esteve com você, valorizar essas pessoas. E agora, existe uma diferença para esse segundo mandato? Ah, eu acho que existe. Existe uma diferença de energia. Eu acho que é uma energia diferente. Quando você chega de novo e é reconduzido com essa vitória, que para nós é uma vitória estrondosa, histórica, a gente tem uma responsabilidade ainda maior. Porque quando você chega lá, a responsabilidade é grande para se provar, para mostrar que é possível trabalhar, que tem qualidade para trabalhar, que tem capacidade. E quando você volta, a responsabilidade é ainda maior. Porque as pessoas querem ver muitas das entregas que não foram possíveis, muitas delas por conta da pandemia, por conta do contexto que a gente vivia, agora elas sendo realizadas, elas sendo feitas. Então, eu espero continuar trabalhando muito, 14, 16, 18 horas por dia, para fazer a fiscalização intensa das políticas públicas, trabalhar muito a assistência social, que é uma demanda da população, defendeu uma pauta que eu defendi ao longo da campanha e que eu acho que é possível nas nossas cidades, para modernizar as nossas cidades, que é a tarifa zero no transporte público. Então, é uma pauta que a gente tem levantado porque a gente tem provado que do ponto de vista orçamentário é possível haver subsídio para que tenha tarifa zero no transporte público e a gente dê uma condição muito mais dinâmica para as pessoas em situação de vulnerabilidade, para o trabalhador, para circular nessa cidade, acesso à cultura. Então, mudar, revolucionar a nossa mobilidade urbana. Então, o direito à cidade. Pensando a cidade a partir do direito das pessoas de acessar serviços, de acessar cultura, enfim, e de se mover na cidade. Então, é um plano que nós temos nesse próximo mandato e continuar o mandato dos direitos humanos, que é o mandato de portas abertas para a população, que é o mandato que as pessoas sabem que podem fazer denúncias. Para vocês terem noção, quando eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos em 2019, a gente recebeu uma média de 80, 90, 100 denúncias por ano na Comissão. Hoje, nós recebemos, só esse ano, mais de mil denúncias na Comissão de Direitos Humanos. As pessoas perceberam que é um espaço aberto para denúncias de violação de direitos e que a gente vai atuar em cada uma dessas denúncias. Deputado, falando disso, dados da própria Câmara dizem que as denúncias sobre violações, elas quadriplicaram de um tempo para cá, de dois, três anos para cá. É isso mesmo? E aqui você confere toda essa evolução numérica grandiosa, porque, assim, em três anos, você quadruplica o número de denúncias. Você acha que isso pode ter alguma consequência vinda da pandemia, o fato das pessoas, de alguma maneira, terem ficado mais em casa ou terem tido problemas mais emocionais e desencadeou aí uma série de problemas? Porque, em três anos, você quadruplica isso, tem alguma coisa de urgente, né? Alguma coisa gritando aí que a gente precisa sanar. Eu acho que, primeiro, três coisas eu atribuiria, né? A primeira delas é o contexto político federal. Eu acho que teve um desmonte muito grande das políticas de defesa dos direitos humanos, da cidadania das pessoas. Isso tem um impacto. Proteção a vítimas, políticas públicas de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, prevenção a mulheres vítimas de violência, esvaziamento de fóruns importantes, onde essas denúncias eram tratadas, qualificadas e discutidas como políticas públicas em nível federal. Então, eu acho que esse é o primeiro problema. Isso gera um ambiente propício a violações de direitos humanos. Hostil, exatamente. Acho que esse é o primeiro. O segundo elemento, que eu acho que é uma comissão que funciona. Quando a comissão funciona, as pessoas dão mais credibilidade a fazer a denúncia. As pessoas se convencem mais a fazer a denúncia. Então, acho que o aumento da denúncia não quer dizer necessariamente, em todos os casos, que houve um aumento de violações. Então, as violações aconteciam, só que as pessoas não sentiam e não tinham portas abertas para fazer essas denúncias. Então, acho que essa é uma segunda questão que eu atribuo, o aumento das denúncias também. E a pandemia terceira, que obviamente a pandemia gerou novas violações de direitos, desde o mundo do trabalho, quando as pessoas não respeitavam os direitos das pessoas e as condições mínimas para garantir a prevenção à Covid-19. E a pandemia gerou também consequências em relação à saúde mental. A pandemia gerou violações de direitos humanos em casa, dentro de casa, porque as pessoas começaram a ficar dentro de casa. E a gente sabe que muitas violações de direitos humanos acontecem no contexto da família. Violência contra a mulher, violência contra a criança, adolescente, inclusive violência sexual. Então, o fato da pandemia ter ocorrido e as consequências graves dela, eu acho que também ampliou as violações de direitos humanos. O Instituto de Pesquisa Estatística do DF soltou a pesquisa População em Situação de Rua no Distrito Federal, acho que na semana passada, se eu não me engano. E hoje soltou o perfil sociodemográfico da população LGBTQIA+. São dados, assim, são muito parecidos. A gente vê uma percepção de por que as pessoas deixaram suas casas, por que elas estão em situação de rua. E você tem o projeto da República, queria que você falasse um pouco mais desse projeto da República, que curiosamente foi um projeto que no debate da campanha do Ibanez ele chegou a elogiar publicamente e falar desse projeto em um dos debates como uma ação do governo e citou nominalmente você. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa luta com a população em situação de rua hoje no DF, que é crescente. Houve uma explosão pós-pandemia, as pessoas passaram a ser vistas com muito mais frequência e a situação parece ser um pouco mais grave do que era antigamente. Então, hoje a gente tem, além do... Eu até listei aqui, tem um desemprego galopante nos últimos anos, alcoolismo, as pessoas citam muito morte dos pais, uso de drogas, depressão, conflitos familiares e o COVID. Então, assim, o COVID veio para amarrar todas essas questões de famílias desestruturadas e aí, se você pega o perfil sociodemográfico, mais de 87 mil pessoas LGBTQIA+, no DF, residindo no DF hoje e a república que você criou e destinou emendas justamente para uma população que não tem mais espaço em casa depois que se declaram gays, lésbicas e transexuais. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto e sobre esse contexto geral das pessoas nas ruas e da população LGBTQIA+. Primeiro, assim, sobre a questão da população em situação de rua, acho que esse tema é fundamental e a sociedade precisa se atentar em relação a isso. As pessoas não estão na rua porque querem, existem estruturas sociais que proporcionam esse ambiente das pessoas estarem nas ruas. Eu trabalhei com população em situação de rua como assistente social, especialmente com criança e adolescente. Então, a gente precisa de uma assistência social que funcione, que tenha porta aberta, que dê acesso a benefícios sociais, que tenha condições de núcleos de atendimento psicossocial para essa população. Esse segmento precisa de um atendimento especializado. O aumento contínuo da pobreza tem gerado o aumento da nossa população em situação de rua. E a gente só resolve esse problema com atendimento especializado em assistência social que funcione com a porta aberta para a população garantindo o seu direito. Então, é algo complexo e eu acho importante esse diagnóstico que agora o Instituto de Pesquisa do DF faz porque eu acho que ajuda a dar luz para o problema e ajuda a própria assistência social buscar alternativas para essa questão hoje no DF. Eu acho interessante, eu acho que é importante dizer também que depois de muita luta a gente conseguiu incluir orientação sexual e identidade de gênero no PEDAD. É o único estado do Brasil, né? É o único estado do Brasil que tem o censo. Então, a gente tem o primeiro dado que a gente ainda acha que ainda não é uma informação completa, porque imagina, você vai tocar na porta da casa da pessoa e perguntar quantos LGBTs tem aí. Às vezes aquela vovó que atende, o tio que atende não vai saber fazer exatamente, responder a pergunta, vai gerar um constrangimento, mas mesmo assim houve uma identificação, né? Depois, tratado o dado estatístico de 87 mil pessoas que significa quase 4% da população adulta do DF acima de 18 anos. Isso só a população adulta, né? Então, esse número, na minha opinião, ele é um número muito maior, o percentual é maior, mas eu acho que essa identificação já mostra o tamanho e a relevância desse segmento para a população que também é um segmento que passa por uma série de vulnerabilidades e violências, né? Porque quando a gente é LGBT, a gente se assume para a família, você não sabe o que esperar. Às vezes você tem uma expectativa que a sua família vai te aceitar, te abraçar, te acolher e te coloca na rua. Não te aceita, não te respeita, né? Eu tive a sorte de ter uma família que me abraçou, que me acolheu, que me amou, isso foi maravilhoso, eu sou a só pessoa que eu sou por conta dessa trajetória da minha família que me acolheu. Agora, muita gente não tem essa situação e acaba fora de casa. Então, as repúblicas é um projeto que eu tenho um carinho enorme, acho que é um dos projetos pilotos do nosso mandato, porque hoje você tem um lugar que a partir do encaminhamento da assistência social, então integrado na política pública, o CREAS Diversidade, faz o encaminhamento das pessoas para as três repúblicas que existem hoje no Distrito Federal de acolhimento. E nessas repúblicas tem atendimento, tem acesso a benefício social, tem equipes multidisciplinares que fazem o acolhimento dessas pessoas e o acompanhamento, então é algo muito interessante, é uma proposta pioneira que nós insistimos muito e tivemos o apoio naquele momento da Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí, espero que as pessoas conheçam, então quem tiver necessidade de atendimento, procure o CREAS Diversidade que fica no final da L2SUL, porque é uma oportunidade também que você tem ali de atendimento, de expressar a sua angústia, a sua dificuldade e ter o atendimento necessário. E é interessante dizer para as pessoas que se interessam em procurar o serviço que as repúblicas não têm o endereço citado justamente para preservar, então quem tiver ainda um temor sabe que essa situação de vulnerabilidade deixa a pessoa completamente acuada, sem rumo. E as pessoas elas são ameaçadas de morte, ameaçadas de violência, porque a gente está falando de um dos países que mais matam LGBTs do mundo, que é o Brasil ainda, um país onde você tem 90% das mulheres travestis e transexuais na prostituição obrigatória, porque não há empregabilidade, as pessoas não querem empregar pessoas trans no país, então ainda há muitas violações e exclusão com a população LGBTQIA, mas que precisa ser enfrentada cotidianamente, por isso essas casas de acolhimento são tão importantes. Deputado, como são essas casas, esses lares? Essas pessoas elas podem ficar lá durante um tempo ou elas são casas de passagem? Elas podem ficar por um longo período, elas ficam até um ano, na verdade o prazo é de seis meses, a orientação profissional, são casas com maior autonomia, é uma modalidade diferente, não é um acolhimento institucional, naquela modalidade mais conhecida que a gente tem que é o abrigo, onde tem as equipes, as pessoas naquelas camas, não é aquilo que vem na nossa cabeça de filme, não, é uma modalidade república, são casas, apartamentos mesmo, onde as pessoas ficam ali um público de oito pessoas, nove pessoas, de seis a nove pessoas dentro da casa, elas compartilham as tarefas de casa, elas saem para trabalhar e voltam, tem atendimento, existe uma coordenação que acompanha a casa, que faz um plano individual de atendimento para cada um dos casos, esse plano tem metas de profissionalização, de empregabilidade, de educação, enfim, de ressocialização, inclusive muitas vezes de retomada do vínculo familiar, que em alguns casos a ruptura do vínculo familiar é possível de ser reestabelecida, então se trabalha a partir de cada caso com profissionais, equipes multidisciplinares que fazem esse atendimento, então a modalidade é república, por isso é para pessoas adultas, acima de dezoito anos, porque é um lugar de certa autonomia, as repúblicas são uma modalidade muito interessante, porque é uma modalidade que depois do acolhimento institucional, as pessoas, elas podem desenvolver a sua autonomia e isso produz a possibilidade da pessoa ter uma ressocialização, digamos, tem a capacidade mais autônoma de dar conta das suas condições objetivas, subjetivas de vida. E são três espaços e são quantas pessoas cadastradas a cada ano? Olha, nós temos 20 vagas e aí essas vagas são rotativas, porque tem gente que entra e fica pouco tempo, reestabelece o vínculo com a família ou consegue para a casa de alguém. Pode ir e voltar? Pode ir e voltar, tem pessoas que ficam o período todo e é prorrogado, fica seis meses, depois fica mais seis meses, porque o atendimento tem que ser mais longo, sistemático, então a casa tem essas variedades. O atendimento com pessoas ele é muito, acho que diversificado, então as casas tem. Hoje nós temos 20 vagas no Distrito Federal e a gente tem atendido a demanda. Não são casas direcionadas para a população em situação de rua, para aquele atendimento tradicional, porque muitas vezes quando a pessoa já está numa condição de rua há muito tempo, em geral o atendimento é diferente, há um acolhimento institucional numa modalidade de abrigo, que aí é uma modalidade que você precisa de um acompanhamento mais permanente, que a pessoa ainda não está tão autônoma, aí os profissionais vão fazendo avaliação para que ela possa progredir para um outro sistema. Uma pergunta ligada muito à questão da população em situação de rua, a gente fala do alcoolismo, das drogas, muitas vezes a gente não tem noção se é a porta de entrada para a situação de rua ou se a pessoa foi empurrada para as drogas por ter perdido a residência, perdido o vínculo familiar. Como é que é essa questão da legalização das drogas, como é que vem esse debate, como é que você enxerga esse debate especificamente e como é que é a percepção do debate dentro da esquerda? Da esquerda mudou um pouco o eixo de discussão sobre a legalização das drogas, vários elementos eu vejo que foram incluídos dentro dessa discussão, antigamente era só uma questão de liberar ou não, passou-se a falar sobre tudo que é relativo a isso, então muitas vezes as pessoas têm uma tendência a simplificar demais, ah, nos Estados Unidos as drogas foram liberadas e o Estado arrecada mais, aqui no Brasil eu acho que a discussão é um pouco mais profunda, como é que você vê isso? Eu tenho uma visão, eu sou muito transparente em relação a isso, as pessoas na política elas têm uma tendência a fazer o debate de forma muito cínica o tapinha nas costas as pessoas não querem se posicionar falar a verdade eu sempre me posiciono é muito sobre os temas eu sou a favor da legalização porque eu acho que a legalização ela é diferente da liberação eu acho que nós estamos hoje numa situação de liberação a liberação das drogas é o contexto atual no Brasil elas são liberadas e aí acontece que as drogas são criminalizadas para as juventudes pobres, negras e periféricas porque ninguém criminaliza a juventude da classe média que usa drogas ou as pessoas de classe média que usam substâncias proibidas no Brasil se criminaliza a juventude negra a juventude pobre a juventude periférica então hoje as drogas são liberadas as bocas existem o contexto e o tráfico existe e gera uma onda de criminalidade uma rede de criminalidade nacional inclusive com um quinto da população carcerária brasileira é produto dessa guerra às drogas então as pessoas estão lá acusadas de tráfico de drogas e crimes decorrentes à questão da drogadição então a minha posição é que a legalização ela põe limite a legalização pra mim eu traduzo ela como regulamentação se você regulamenta alguma coisa você põe limite você tira alguma coisa que estava na sombra coloca na luz do dia faz a discussão com a sociedade com seriedade sobre essa substância o que é vamos fazer o álcool vamos colocar ele legalizado no Brasil ele já foi proibido nos Estados Unidos então você traz isso pra luz do dia e fala gente esse é o debate isso aqui tem tanto de álcool isso aqui funciona assim os desdobramentos são esses quem tem problema de saúde vai poder se tratar o serviço de tratamento é esse então você traz a substância pra luz do dia e faz um diálogo um pouco mais racional e nós temos experiências no mundo interessantes eu acho que por isso pra mim a legalização ela é regulamentação ela é por limite no uso de drogas e também explicar pras pessoas e tratar as drogas não como questão de segurança pública porque nós temos que afastar o tráfico e afastar essa rede criminosa porque acabar com ela liquidar essa rede criminosa que é o tráfico de drogas e trazer essa discussão pra dentro do Estado como política de saúde nós temos experiências como Portugal por exemplo e vários Estados americanos aí muita gente fala mas é muito distante da nossa realidade mas nós temos experiências próximas aqui como Uruguai que fez uma legalização que diminuiu o uso de drogas diminuiu o uso de drogas no país e acabou com redes criminosas enormes de tráfico de drogas quer dizer isso tem um impacto dá pra discutir a política de drogas de forma diferente na minha opinião a forma como a gente trata hoje ela é irracional ela é uma forma burra de tratar a questão das drogas e a gente acaba dessa forma negando o debate negando a discussão transforma isso em tabu e joga muito mais da juventude pro uso abusivo de drogas então acho que essa é uma problemática então eu sou a favor da legalização mas entendendo a legalização como regulamentação então eu acho que é isso as pessoas às vezes confundem legalização com liberação pra mim o jeito que tá hoje é liberado eu quero o jeito que seja regulamentado mas também não quero que um usuário especialmente periférico porque eu sei que um usuário que mora na classe média aqui em Brasília no Lago Sul nas Assunas anote não é preso é por fumar maconha mas a gente sabe que a juventude negra muitas vezes é presa nas periferias do DF por usar maconha então eu acho que é isso que eu quero essa lógica que eu quero romper e essa discussão que eu quero levar também com seriedade e qual que é o espaço das comunidades terapêuticas dentro desse debate você é a favor é contra eu tenho preocupação com esse modelo eu acho que muita gente recorre às comunidades terapêuticas existe muita gente bem intencionada em diversas comunidades terapêuticas que executam um bom trabalho só que eu acho que falta qualidade técnica no atendimento então você acaba sendo muitas delas comunidades terapêuticas vocacionadas assim religiosas e elas não tem profissionais e eu acho que você precisa ter um plano técnico de enfrentamento ao uso abusivo de drogas e não é um trabalho continuado porque a maioria deles é fruto de voluntariado não é isso? exatamente é fruto de voluntariado não tem psicólogas assistentes sociais pedagogas equipes profissionalizantes você tem às vezes um pastor alguém bem intencionado voluntários que querem ajudar mas se esse trabalho não é continuado se não tem um plano técnico de enfrentamento ao uso abusivo de drogas se você não tem equipes multidisciplinares os resultados eles não são tão bons a gente vê muita reincidência a gente vê muita gente reclamando de violação de direitos porque se não tem profissionais que prezem pela legislação muitas vezes as pessoas reclamam de abusos dentro das comunidades terapêuticas então eu acho que algumas pessoas que vão nas comunidades tem ótimas experiências também então é importante dizer isso mas eu não acho que seja o meio adequado como política pública para enfrentamento ao uso abusivo de drogas e você se sente preparado para enfrentar essa polêmica ali no caso de você ir para o fronte e com algum projeto de lei iniciando esse processo de legalização uma vez que talvez não estejamos todos nós governo e população comunidade de modo geral preparados para viver talvez uma nova realidade até porque não existe essa conscientização não existe esse trabalho educacional do próprio governo para iniciar um processo de vamos dizer assim de entendimento e discernimento também então você acha que vai chegar a hora em que essa pauta vai vir à tona de fato? Eu acho que sim hoje eu não posso ter iniciativa legislativa sobre isso porque como eu sou deputado distritário eu posso fazer o debate a gente pode atuar para fortalecer por exemplo a utilização da maconha medicinal o canabidiol o canabidiol isso já é uma realidade já é uma realidade no Brasil mas muitas vezes muitos empecilhos acontecem por conta do preconceito da estigmatização de quem usa aqui no DF a gente tem várias denúncias e a gente tem utilizado a legislação local para trabalhar também esse tema só que aí o que eu posso fazer trazer o debate fazer a discussão eu estou assim sempre disposto a fazer esse debate entendo que há pessoas que pensam diferente acho que faz parte do processo democrático nessa diversidade de pensamento mas eu acho que o Congresso Nacional o Supremo Tribunal Federal vão precisar enfrentar essa temática em algum momento tem gente que brinca Fábio o Brasil está preparado para legalização eu fico gente será que o Brasil está preparado para proibição porque a proibição porque a proibição tem gerado violência em escala nacional com crime organizado nas favelas nas comunidades o tráfico o tráfico sendo organizado por pessoas inclusive de colarinho branco nesse país que estão ganhando muito dinheiro em cima do tráfico de drogas a gente não tem arrecadação do Estado que é um outro tema que não é um tema central como você falou mas é um tema importante você tem uma série de substâncias entrando no Brasil que não geram também arrecadação você não trata aquilo como política de saúde então você não conversa honestamente com essa juventude toda com orientação com redução de danos então eu fico me perguntando será que o Brasil está preparado para essa proibição porque as consequências da proibição elas são muito piores do que as consequências da legalização do meu ponto de vista agora vamos só mudar um pouquinho o eixo da atuação dele eu quero saber qual é a expectativa dele agora obviamente para esses quatro anos que estão se aproximando de uma forma muito rápida são menos de um mês chegou a ser procurado por alguém da transição para discutir trazer dados debater do governo eleito do Lula eu tenho acompanhado muito através dos seminários que os grupos temáticos tem feito na área da criança e adolescente na área de direitos humanos que é a nossa área do sistema sócio-educativo das pautas direcionadas da população LGBTQIA+. a gente acaba recebendo muitas carreiras que são a nível federal e que querem ter contato a gente encaminha para pessoas próximas que estão no governo de transição a nossa expectativa ela é positiva nós vamos enfrentar um Brasil ainda muito dividido em condições econômicas sociais e políticas muito ruins pós pandemia com várias dificuldades nas políticas públicas então vai ser um momento de reconstrução nacional vai ser um momento muito delicado que a gente vai enfrentar estou animado porque eu acho que a gente vai criar janelas especialmente nas políticas públicas que eu mais acredito que eu mais atuo eu acho que janelas técnicas e políticas de maior financiamento de maior possibilidade de maior discussão a área de direitos humanos foi uma área que foi desmontada eu acho que é uma área que a gente pode ter perspectivas de reconstrução também então eu estou com uma boa expectativa e esperança sei que as diretrizes nacionais acabam impactando também nos governos locais impactam muito então por mais que eu seja oposição ao governo local eu sei que tem muita coisa que vai ter impacto e a gente tem disponibilidade para construir para fazer diálogo sempre para aquilo que for bom para a população mas tem a expectativa de manter um debate e um mandato combativo independente na Câmara Legislativa do DF que eu acho que foi para isso também que a população garantiu essa votação expressiva na gente para a gente fazer um mandato combativo de muita luta lá deputado dentro dessa pauta dos direitos humanos você fala muito sobre o sistema prisional e também sobre a violência da polícia como é isso aqui no dia a dia desses dois segmentos são temas delicados também eu falo de muitos temas que as vezes as pessoas não querem falar na política você está aqui para isso a sua missão é essa exatamente eu trato o sistema penitenciário como qualquer política pública ela precisa ser fiscalizada todo mundo quer saber os dados orçamento qualidade atendimento da saúde está todo dia no jornal você liga o jornal está lá todo mundo debatendo saúde educação transporte e a gente não se atenta a algumas políticas públicas o sistema penitenciário ele hoje no Brasil no Distrito Federal no Brasil tem mais de 800 mil presos no DF nós temos 16 mil presos qual é a qualidade do atendimento? quantos estão em atividades pedagógicas? quantos estão em atividades reflexivas sobre o ato infracional crime cometido? quantos assistentes sociais psicólogos nós temos no sistema? quantos estão em atividades educacionais? porque a gente tem de 16 mil presos menos de 2 mil frequentando a escola quantos estão em atividades de profissionalização? esse sistema ele tem uma finalidade inclusive prevista na Constituição que é ressocializar as pessoas as pessoas estão sendo ressocializadas eu tive um dado essa semana de que há mais de 40% de incidência então a política pública cara paga com bolso como o povo gosta de dizer eu gosto de dizer cidadão mas o povo gosta de dizer contribuinte paga do bolso do contribuinte essa política pública reforma predial tudo e não tem dado resultado então do ponto de vista da gestão dessa política pública é preciso uma repactuação é preciso uma mudança estrutural na gestão dessa política pública e outra transparência nós queremos dados porque essas pessoas quer a gente queira ou não vão voltar para a sociedade e é verdade a gente não se atenta a isso a gente não busca ali o bastidor desse orçamento do que ocorre lá dentro de tudo de tudo que eles deixam de todo da cultura mesmo do dia a dia ninguém tem noção do que acontece lá são pessoas que realmente vivem a margem e ali elas devem permanecer porque ninguém se importa eu me arrisco até a dizer que existe um discurso fomentado e incentivado de que quanto pior melhor nessa política pública em específico quanto pior melhor então assim se as pessoas elas reclamam da saúde reclamam da educação muitas vezes me parece que elas aplaudem o fato do sistema prisional ter uma qualidade péssima de ressocialização e é um aplauso irracional porque essas pessoas elas vão voltar para a sociedade e elas vão reincidir as nossas famílias podem ser vítimas de uma política pública que não funciona então mesmo para quem quer comemorar que as pessoas não tenham seus direitos garantidos isso é burro é algo irracional porque essas pessoas a gente quer que elas voltem melhores para a sociedade porque elas vão voltar para a sociedade então é preciso que essa política pública funcione então eu defendo uma estratégia de direitos humanos que é respeitar a dignidade dessas pessoas elas já estão privadas de liberdade reflexão sobre a infração o crime cometido equipes multiprofissionais que possam fazer o atendimento qualificado possibilidade de profissionalização e reestruturação educativa da sua história de vida da sua trajetória porque só assim a gente pode proporcionar a ressocialização e a devolução digamos dessa pessoa para a sociedade com um novo comportamento então eu acho que assim existe um problema o nosso sistema prisional do ponto de vista do tamanho do investimento do gasto público e daquilo que ele entrega é muito ruim e a gente precisa discutir o sistema penitenciário eu sou um defensor de direitos humanos por princípio acho que direito de todo mundo precisa ser respeitado mas ao mesmo tempo no caso do sistema penitenciário é uma estratégia é uma estratégia para você humanizar essas pessoas e fazer uma reflexão sobre o ato cometido para que elas possam voltar para a sociedade melhor e para isso a gente precisa se atentar aos bastidores à transparência aos dados dessa política pública e a gente recebe milhares eu fiz uma denúncia ONU ao subcomitê de tortura da ONU milhares de denúncias de tortura no sistema prisional do DF de violação de direitos de violência contínua e isso não ajuda no processo de ressocialização e isso não está previsto na legislação brasileira por isso que eu falo tanto desse tema e eu tento trazer um pouco de racionalidade trazer as pessoas para a discussão sobre o sistema penitenciário e lembrar as pessoas que não é um calabouço para deixar as pessoas lá até porque elas vão voltar mas é uma política pública que precisa ser fiscalizada e qualificada e a violência da polícia é real? infelizmente a gente não pode generalizar no Distrito Federal eu sou muito cauteloso porque a gente tem os casos pontuais e os casos de violência que acontecem a gente tem uma lógica do Estado promover do ponto de vista das corporações violências arbitrárias contra as pessoas o Estado muitas vezes atropelar o direito dos indivíduos das pessoas o direito à manifestação então isso é um problema e isso acaba sendo materializado na atuação das polícias então eu tenho cuidado de não generalizar para a gente poder fazer uma atuação que seja real que seja escutada abrindo diálogo com todas as instituições mas existe violência policial isso tem a ver com o formato que essas instituições treinam muitas vezes seus trabalhadores a violência ela é real a gente tem muitas denúncias de violência policial e a gente tem tentado combater tanto provocando o Ministério Público do Distrito Federal existe uma promotoria específica que fiscaliza a atividade policial quanto também a corregidoria da Polícia Militar porque isso precisa ser coibido o cidadão tem que ser respeitado nos seus direitos e a violência arbitrária a pessoa que está por trás de uma farda de um uniforme policial seja civil ou militar ela precisa respeitar o direito do outro ela não pode achar que tem muito mais poder do que tem porque o servidor público ele só pode fazer aquilo que está autorizado na lei para fazer então eu acho que é colocar todos os servidores e servidoras nesse lugar de respeitar a legislação e respeitar o cidadão a cidadã ouvir o direito das pessoas ouvir o que as pessoas estão colocando ali sem cometer abuso de violência e a gente está sempre na comissão disposto a fazer esse debate agora nós estamos entrando já no finalzinho da conversa está muito boa eu assisto sempre as sessões da Câmara e o que eu vejo é sempre um Fábio muito combativo dono de um discurso muito incisivo em relação a essa defesa dos direitos dono de uma capacidade argumentativa muito boa já assisti vários debates com a base do governador mas eu queria saber uma coisa e agora eu vou entrar mais ou menos na área da Paula eu quero saber o que o Fábio quando tira o crachá de deputado o Fábio Félix Silveira em casa o que ele faz o que ele assiste o que ele lê o que ele um cidadão brasiliense da minha idade o que ele faz nas horas vagas o que o Fábio quando tira esse crachá de deputado quem é esse Fábio dizem que a nossa praia é o bar então o Fábio vai muito no bar que é a praia do brasiliense eu adoro um boteco ir pro boteco da cidade e tal e eu gosto muito de assistir série também sou viciado em série qual que você tá vendo agora? nossa eu tô vendo algumas eu tô vendo na verdade uma novela agora uma novela da Globo que é Todas as Flores tô assistindo ela tô adorando eu adoro assistir tudo de televisão de série eu gosto muito de assistir tô assistindo The Handman's Tale que é uma série muito legal também muito boa acho que traz muitas reflexões sobre o que a gente tá vivendo nesses tempos enfim e eu assisto uma atrás da outra gosto bastante tempo livre que eu tenho vamos lá eu e meu companheiro a gente assiste série vai pro boteco é um pouco da vida cotidiana e leio temas diversos assim eu tô lendo já terminei o livro do Hélio Gaspari sobre a ditadura que eu acho que foi ele tem uma trilogia muito interessante sobre a ditadura e é um calhamaço é um calhamaço foi muito legal queria ter mais tempo de ler nas férias agora eu coloco umas metas pra ler porque no dia a dia é tão difícil tem que ler outras coisas tem que estar atento a tantas coisas da conjuntura que é mais difícil e deputado tem tempo pra fazer isso? tem pouco tempo mas a gente tenta pega ali tá num avião aí lê tá num canto tem um tempo vai lê ou assiste série também que eu assisto série até no celular pega o celular assiste tem um tempinho ali pra não perder o episódio e conseguir avançar e essa evidência que você ganhou nesses últimos quatro anos que refletiza nas urnas na rua consegue andar ainda o pessoal já reconhece e para no bar e fala não consigo consigo andar mas assim eu tenho ficado muito alegre com o reconhecimento das pessoas e eu acho que é um reconhecimento positivo enquanto você vê tanto políticos sendo escrachado porque as pessoas tem divergência e tal muitas vezes até por violência também política tem gente que tá perdendo a linha perdendo o tom mas eu acho que a abordagem que eu tenho tido na rua sempre é uma abordagem carinhosa das pessoas quem diverge quem converge é uma abordagem de acolhimento de respeito pelo trabalho que a gente tem feito na Câmara tô satisfeito tô feliz com essa abordagem também de trabalho você senta no boteco às vezes toma uma cerveja mas na verdade você acaba tendo que trabalhar porque aí a pessoa já vem com uma pergunta uma demanda uma discussão mas faz parte faz parte do trabalho de deputado que não tem uma o crachá parece que não sai você senta no boteco de crachá então você tá trabalhando tomando uma não tem jeito porque o povo não tem uma fronteira de expediente e o deputado e você quando tá nesses momentos de lazer e obviamente em contato com a comunidade as demandas que te chegam de alguma maneira ao mesmo tempo que elas te alimentam quando é um elogio eu acredito que você receba muito mais elogios mas também um volume grande de demanda e isso de alguma maneira é frustrante pra você no seu dia a dia? na verdade a frustração é a nossa incapacidade de resolver melhor as políticas públicas por exemplo você tenta num boteco pra dar um exemplo bem concreto alguém vai vir com uma demanda sobre o papel do DF legal de fiscalização da poluição sonora então o bar não consegue pôr uma música ao vivo a fiscalização da atuação do bar é muito difícil os bares na cidade tem dificuldade é uma fiscalização arbitrária muitas vezes aí o empreendedor a pessoa que abrir um bar tem dificuldade de manter o bar de pé é uma atividade econômica que gera emprego que é importante pro lazer que as pessoas utilizam mas ao mesmo tempo há uma fiscalização do estado que é ruim aí você tem que fazer uma intermediação tentar entrar em contato com o órgão então isso é algo que chama a atenção da gente nesses momentos e outra uma coisa muito triste muito triste são as derrubadas do barraco de uma pessoa que já está numa situação de muita vulnerabilidade numa ausência enorme de política habitacional então isso é muito triste e muito difícil também quando a gente atua e de fato gera uma frustração só que eu tento deixar que essa frustração não me paralise mas que ela me ajude a dar novos passos a denunciar os problemas a agir de alguma forma acho que o nosso tempo encerrou Paula eu queria falar essa mais uma vai você uma saideira fazendo uma releitura na sua cronologia dos seus dois mandatos do primeiro para o segundo quais os frutos que você plantou e colheu efetivamente eu estou falando de coisas práticas e qual é quais são as suas não são expectativas qual é a sua perspectiva para esse próximo mandato porque a sua causa as suas bandeiras são diversas a sua militância é ampla são todas em caráter emergencial é um plantão médico você que atuou no fronte da pandemia mas de ordem prática interferindo no dia a dia do Brasiliense tem pelo menos assim a primeira coisa que eu posso garantir que a gente aprendeu muito com esse mandato é uma entrega um resultado também é a experiência a experiência do manejo legislativo fazer uma atuação legislativa que seja eficaz que seja capaz de dialogar diretamente com a população pensar e refletir sobre as políticas públicas em geral acho que isso é uma coisa importante o legislativo ele precisa funcionar porque se a engrenagem do legislativo funciona e se você tem bons legisladores você tem mais pressão na política pública você muda a realidade das pessoas uma segunda coisa é o relatório da CPI do Feminicídio ele foi um relatório com mais de 80 recomendações ao poder público algumas delas já viraram realidade nós estamos lutando para que tantas outras virem realidade porque a gente precisa de serviço de atendimento a mulher que possam prevenir a violência especialmente a violência que leva à morte e que funcione tem a precarização porque morre no meio do processo na verdade exatamente você tem um monte de porta aberta que não conversa que não tem consequência que não tem resultado que não acessa benefício social que não tira a mulher daquela condição de violência que ela já está inserida então é portas que funcionem com capacitação com qualificação então essa tem sido a luta e o relatório é um documento robusto importante nesse sentido a gente já falou da comissão da vacina foi uma entrega importantíssima que mudou a realidade das pessoas eu pude conhecer inúmeras unidades básicas de saúde são mais de 170 no Distrito Federal com profissionais capacitados qualificados que tiveram uma capacidade de manejo da vacina rápido teve dia que a gente vacinou mais de 100 mil pessoas no DF quer dizer profissionais que trabalharam muito para vacinar a população contra a Covid-19 então acho que a comissão atuou muito nesse sentido da fiscalização e também é uma entrega muito importante na pandemia nós tivemos a ação Covid que foi um conjunto de instituições e a comissão de direitos humanos que fomos nos hospitais fiscalizar as condições de atendimento das pessoas eu acho que isso consolidou o mandato de fiscalização e eu vou encerrar com as repúblicas LGBT porque eu acho que também foram fundamentais uma entrega concreta que a população reconhece e não só a população LGBTQIA+, mas acho que toda a população do DF entende a importância de casas de acolhimento que sejam direcionadas a alguns grupos em situação de vulnerabilidade e o meu respiro para o próximo mandato é a partir dessa perspectiva assim eu já até citei um pouco aqui eu acho que eu quero trabalhar muito a luta pela tarifa zero que eu acho que é uma luta importante a rediscussão do nosso modelo de transporte público vai ser uma luta fundamental e a gente ainda não resolveu vários gargalos na saúde pública do DF né os fluxos de atendimento a valorização e o fortalecimento das unidades básicas de saúde que é a nossa atenção primária que mais está próxima do território a gente precisa atingir essas pessoas isso é muito importante tem pessoas que também aguardam o nosso sistema hospitalar aguardam meses para uma cirurgia não é um sistema inteligente filas inteligentes a gente precisa fiscalizar mais tensionar mais o poder público para que essa política pública melhore e na educação como o último ponto que eu acho também fundamental a gente precisa da escola pública como um espaço de promoção da diversidade do enfrentamento ao racismo LGBTfobia da promoção dos direitos das mulheres da população indígena da população com deficiência e o nosso mandato também vai ser um motor para que a gente possa ter mudanças concretas nas nossas mais de 600 escolas espalhadas pelo DF eu assim, rapidamente vai sentir falta de alguém que saiu da câmara que não conseguiu a reeleição na verdade eu vou sentir falta de claro, tem pessoas que acabam criando vínculo mas eu vou citar uma pessoa muito especial porque se eu citar duas aí já é um problema vou citar uma só que é a deputada Arlete Sampaio que foi uma amiga querida ela está se aposentando mesmo não foi candidata à reeleição mas foi vice-governadora do Distrito Federal foi deputada distrital três vezes e é uma parlamentar assim, exemplar do ponto de vista da análise dos projetos da discussão política também virou uma grande conselheira pela expressão que tem a experiência que tem então, sem dúvida eu vou sentir falta da Arlete inclusive porque sentava do lado dela no plenário vou sentir falta demais bacana deputado muito obrigada pela sua presença e nós do GPS te desejamos seu próximo mandato lucidez clareza e sobretudo coragem tem muitas muitas pautas a serem discutidas um longo trajeto a ser percorrido e muitas pessoas que se inspiram e tem a expectativa do sucesso a partir da sua atuação no Legislativo e que seja a primeira de muitas convidas aqui para conversar com a gente muito obrigado gente pelo convite obrigado demais obrigado pessoal essa foi mais uma edição do GPS Podcast e nos acompanhe no próximo episódio até lá do mito do 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 E aí